Eu sou Jairo Mansilha, sou médico e também trainer em Programação Neurolinguística. Eu assisti a palestra da Marilisa Simões sobre modelando beleza e eu gostei muito do como ela fez a palestra. Ela preparou muito bem todo o contexto, tanto de roupa como de cenário e etc. E também gostei muito do conteúdo, achei que o conteúdo foi bastante rico, mostrando como ela modelou a beleza no mundo todo. E modelou de uma maneira agradável, alegre, para cima, mostrando que a beleza é ao cultural, depende da cultura onde a pessoa está. E todos nós somos bonitos pela natureza e podemos curtir a nossa beleza, podemos realmente perceber a beleza. E a mensagem foi muito positiva no sentido de que o ser humano, tanto o homem como a mulher, são bonitos. E não precisa ficar sofrendo pelas crenças e pelos moldes culturais. E a mensagem principal foi como você pode aprender a descobrir a sua beleza. Cada um é bonito. Então, achei muito válido a palestra dela, achei muito bonita, muito inspiradora. E recomendo com empenho. Uma palestra que pode ser feita em empresa, pode ser feita em multidões e também para pouca gente. Achei uma palestra que gostei muito e recomendo com empenho. Muito obrigado.